Galinha choca comeu minhoca Saiu pulando feito pipoca Saiu pulando feito pipoca Pipoca, pipoca, pipoca Saiu pulando feito pipoca Galinha chaca, comeu minhoca Saiu pulando feito pipoca Pipoca, 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 pipoca Saiu pulando feito pipoca Pipoca, pipoca, pipoca Saiu pulando feito pipoca Galinha chaca, comeu minhoca Saiu pulando feito pipoca Pipaca, 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 pipaca Saiu pula no vento, pipaca Pipaca, 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 pipaca Saiu pula no vento, pipaca